Já de volta para trazer informações sobre o incêndio ontem à tarde que acabou atingindo um mercadinho no Alvorada, zona centro-oeste da Catau. Os detalhes a gente acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor. O fogo começou por volta de duas horas da tarde. O local estava fechado quando o proprietário percebeu a fumaça. Toda a mercadoria foi destruída. Deu um curto-circuito. Foi tudo muito rápido. O problema é que se não fosse o povo chegar com as mangueiras aqui, tinha apagado fogo a casa da minha mãe toda. Freezers, geladeiras e outros móveis também foram consumidos pelas chamas. A mãe de Valdemir inalou a fumaça e foi atendida pelo corpo de bombeiros. A suspeita é que o incêndio tenha começado depois de uma queda de energia. A partir do momento que a energia voltou, ela voltou muito forte e causou esses danos aí. Olha só que situação. O prejuízo, né? Para o pequeno comerciante de bairro que está ali no Alvorada, tem o mercadinho dele, vive da renda desse comércio e olha só o cenário. Cenário de destruição, prejuízo enorme que ele, infelizmente, não tem condições de arcar neste momento. Vai ter que trabalhar demais para recuperar esse prejuízo enorme. Por sorte e também por uma agilidade do corpo de bombeiros, observe bem a importância, né? Quando a gente às vezes critica aqui e diz, puxa, mas demorou o corpo de bombeiros a chegar ao local do incêndio, demorou meia hora, demorou 20 minutos. É porque esse tempo entre o deslocamento da viatura e a chegada ao local do incêndio é muito importante e pode ter um impacto direto nos prejuízos, como foi o caso. O próprio proprietário diz o seguinte, que se o corpo de bombeiros demora um pouco mais, teria atingido a casa toda e teria destruído tudo. A mãe dele estava no local, por sorte também não se feriu. Que bom que o incêndio foi controlado e vai ter que trabalhar um bocado, né, Márcia Lasmar? Observe bem, né? Pequeno comerciante sofre já para conseguir ali o dia a dia, sua renda familiar e se ver numa situação como essa. E observe bem, é interessante a gente falar do relato ali do bombeiro que fala o seguinte, a energia acabou faltando e quando retornou, retornou mais forte, causando um curto circuito que poderia ter iniciado todo esse incêndio que prejudica muita gente ali. Pelo menos essa família vai ter que trabalhar um pouco mais para se recuperar do prejuízo, Márcia. É isso mesmo, Márcia. Olha só, pelo menos os dois ou três dias que Manaus tem recebido aí, tem sido recebida por esses picos, esses cortes de energia aí o tempo todo. Inclusive, é bom que se deixe claro aqui que não é só o pequeno que está sofrendo isso, não é só o proprietário, o morador, não é só o comerciante não. Tem inclusive uma possibilidade do Tribunal de Justiça promover uma ação contra a empresa concessionária de energia aí por causa desses picos de energia. Porque já teve placa queimada, o pessoal que trabalha com sistema de automação judiciária lá que sabe que tudo é interligado com eletricidade, funciona com internet e tudo. Está sendo prejudicado os juízes, os advogados. Então, olha só a grandiosidade que toma um pico de energia, uma queda de energia. É um problema que tem que ser resolvido. E principalmente, viu, Amaral, trazer essa recomendação para o pessoal de casa. O problema não é quando falta, o problema é quando retorna, que retorna muito forte. Então é importante desligar as chaves, desligar ali os sistemas ali para evitar esse tipo de ocorrência aí, Amaral. A sua orientação é importante, a gente aproveita e diz aqui para o proprietário do Mercadinho que acione a Justiça. Se você está regularizado, sua ligação de energia dentro do seu Mercadinho é completamente regular, acione a Justiça. Primeiro, contrate aí um eletricista credenciado que tem registro no CREA para fazer um levantamento do que pode ter acontecido. Com base nesse relatório, acione a Justiça. Que alguém precisa arcar com esse prejuízo. Se foi da concessionária, ela precisa pagar. São 11 horas e 40 minutos, vamos voltar a falar com a Tatiana Sobreira, que está na zona oeste de Manaus, lá na ponte do Tarumã. Na verdade, aquilo ali não é uma ponte, né? É um bueiro. A gente chama de ponte, insiste em chamar de ponte, mas é um bueiro. E esse bueiro já deu problema pelo menos umas cinco vezes e agora o Exército parece que interveio. Não é isso, Tatiana? Verdade, Amaral. É isso mesmo, Amaral. Bom dia. O Exército Brasileiro teve que intervir para poder solucionar o caso, né? Segundo informações, aqui já é a quarta vez que cai a ponte, ou seja, quinta que está sendo construída. Como você bem falou, é um bueiro. A ponte que a gente verifica, viu, Amaral, com uma estrutura toda de metal, que teve que vir de um outro estado para poder ser instalada aqui no local. Mas vamos relembrar, no último dia 18, quando nós estivemos aqui, no dia seguinte ao acidente, aqui nesse ponto, nesse exato local, havia uma casa. Esta casa já havia sido retirada, aliás, interditada, devido também o Igarapé que corta todo aqui o Tarumã. Aqui era precisamente quilômetro 3 da antiga estrada do Tarumã, que agora é a Avenida do Turismo. Nesse ponto, o Mercadinho que estava, a Mercedes de Zabá também, está sofrendo intervenções, mas agora a gente vai conversar com o Tenente Coronel do 6º Batalhão de Construção, né? Isso do Exército. Quantos homens, Coronel, foram solicitados, mandados para cá e também vieram de outros estados para poder fazer a construção da ponte, né? Isso. A tropa que se encontra aqui no terreno, ela é oriunda do 6º Batalhão de Engenharia de Construção, sediada em Boa Vista, Roraima. Toda a tropa. E essa tropa aqui são quantos homens? 1,50? 64 homens envolvidos na missão. Quantos dias ficarão aqui no local? A nossa previsão é concluir os trabalhos, se as condições meteorológicas colaborarem, as condições técnicas também assim permitirem, haja vista esse tipo de equipagem ser para emprego operacional militar, propriamente dito, mas que atende perfeitamente também a essa atividade de defesa civil. Coronel, os moradores aqui também, quem trafega no local, aqui já dá acesso ao Distrito Industrial, aqui é um grande fluxo de caminhões pesados. Essa ponte aqui que está sendo construída com essa estrutura vai evitar que novamente aconteça o mesmo problema que já aconteceu pela quarta vez? O caráter dessa ponte não é perene. Ela está prevista inicialmente, num acordo com o Estado, permanecer aqui três meses. Mas ela atende ao fluxo, a capacidade de suporte dela é em torno de 60 toneladas. Então, atende perfeitamente o tráfego aqui da área. Essa estrutura foi a estrutura utilizada também durante a Copa no FanFest? Exatamente, exatamente. Então daqui as pessoas vão poder ficar respirando aliviado durante três meses. Provavelmente vai haver uma outra estrutura que vá substituir essa? Exatamente isso eu não sei, porque o Exército coube tão somente reestabelecer esse fluxo e a gente está usando essa equipagem tipo Bailey, que como eu disse é uma equipagem operacional, mas que atende a essa atividade de defesa civil. E se tudo transcorrer normalmente, até o final da madrugada a gente consegue entregar a ponte. O tráfego, o controle de tráfego, quando vai estar liberado para rodar, vai depender do Estado através dos seus órgãos de trânsito. Tenente, eu lhe agradeço. Eu que agradeço a oportunidade e tenha um bom dia. Tenente Coronel Everton, agradeço ao Exército Brasileiro também, daqui do Estado do Amazonas, por ter cedido também a nossa entrevista. Mas vale frisar, viu gente? Aqui toda a estrutura que a gente percebe, viu Amaral? Daqui a pouco a Prefeitura, o pessoal da CEINF, a Valdízia, vai vir aqui conosco, vai conversar para falar o que vai ser feito depois desses três meses. Será que essa ponte terá que ser novamente substituída? O que virá da CEINFRA? É isso? CEINFRA, Secretaria de Estado, vai estar aqui conosco. Será que isso daqui vai solucionar? Enquanto isso, as pessoas estão passando nessa ponte improvisada. O trânsito todo e o fluxo teve que ser desviado num bairro aqui próximo, que é o Campos Salles. Daqui a pouquinho a gente retorna com informações para falar também o que está sendo feito dos moradores, que o mercadinho que estava a mercer de cair, o que restava da parte da lateral dele, a gente vai conversar com o proprietário de lá. Amaral, eu retorno contigo dos estúdios, diretamente daqui do Tarumã, com as imagens daqui do local. Muito bem, a gente está com as imagens ao vivo do repórter cinematográfico Sidomir Matos, mostrando para a gente aí o trabalho que vem fazendo o Exército Brasileiro com relação à instalação dessa ponte, que é uma ponte móvel que já atendeu diversas vezes em situação complicada a própria BR-174, para tentar reaver o tráfego durante a época de chuva em que bueiros acabam rompendo ao longo da BR, que esteve aqui também instalada ali na área da Ponta Negra por ocasião da Copa do Mundo de 2014, e que dessa vez está atendendo uma demanda do Estado ali na zona oeste da capital. É interessante que o coronel ali do 6º Batalhão de Engenharia e Construção diz o seguinte, que ela estará à disposição do governo por três meses. Eu espero que o governo não espere três meses para concluir essa obra. Tem que fazer logo. Sabe por quê? Porque daqui a três meses o Rio Negro vai estar cheio, meu amigo. E essa área vai estar muito mais alagada do que a gente observa agora. E aí não vai ter como fazer obra nenhuma, não vai ter como desenvolver obra nenhuma de recuperação desse bueiro no Igarapé, que é um afluente ali do Tarumã. Não vai ter como fazer. Então, eu espero que realmente seja uma medida paliativa para religar o tráfego de veículos ali na estrada do Tarumã, enquanto as equipes trabalham. É isso que todos nós esperamos. Daqui a pouco, a gente vai saber como será esse cronograma de recuperação desse bueiro, falando ao vivo, voltando a falar ao vivo com a Tatiana Sobreira, que estará com a secretária de Infraestrutura, Valdívia Alencar, secretária de Infraestrutura do Estado. São 11h46. O que vem pela frente aí, diretor? Marcia Lasmar, é contigo. Pois é, Amaral. São 11h46. A gente vai falar agora sobre a reforma administrativa da Assembleia Legislativa do Estado. Ela deveria ter sido discutida ontem na ALI e foi mais uma vez adiada. E é importante que a gente traga essa discussão aqui, porque essa reforma administrativa vai trazer uma grande economia aí nos nossos recursos, no nosso Estado. E essa discussão precisava ser logo colocada em pauta, precisava ser logo votada. Teve o recesso do Carnaval, foi um recesso extremamente extenso. Era para ter sido discutida ontem, não foi. E a gente vai acompanhar agora aqui a... Pois é, o diretor está me dizendo que era para antes de ontem, não foi antes de ontem, foi adiada para ontem, mais uma vez adiada. E é importante essa discussão por causa da redução de gastos aí para o nosso Estado. Vamos verificar aqui na tela. A expectativa dos parlamentares é que o projeto chegue a casa até amanhã. Entre as principais mudanças está a diminuição de gastos. Com isso, algumas secretarias devem sofrer mudanças. Uma delas é a CEPROR. Quem assume é Sidney Leite do PROS, que era o líder do governo na ALI. Com a saída dele, a função fica com Davi Almeida do PSD. Mas essa e as demais alterações só vão ser confirmadas depois da aprovação da reforma. Para o vice-presidente da ALI, esse atraso é normal. O governo, com certeza, está se cercando de medidas para evitar que mande uma peça de leis, um conjunto de leis para a Assembleia e possa ser modificado. Já a oposição questiona e diz que a demora pode atrapalhar no andamento da votação de outros projetos. A reforma, pelo visto, está sendo tratada internamente no governo, portas fechadas. Até agora, nada foi encaminhado para a Assembleia. E é lamentável. Na volta aos trabalhos, depois do recesso de carnaval, outro assunto discutido foi a crise fiscal. O Brasil gasta mais do que arrecada. E a qualidade do serviço público brasileiro, de modo geral, e isso também no Amazonas, piorou muito. Então nós precisamos, ao mesmo tempo, equilibrar as finanças e melhorar os serviços. O esporte também teve vez entre os assuntos em pauta. No próximo mês, a Arena da Amazônia completa um ano. Um projeto para resgatar a paixão dos torcedores deve entrar em votação nos próximos dias. O torcedor passa a exigir a nota fiscal, isso é trocado por ingresso, e o clube consegue trocar esse ingresso também por patrocínio junto ao governo do Estado. Eu discordo que nós gastemos mais do que nós arrecadamos. Eu acho que o que acontece aqui é muito desvio de valor, é muita corrupção e é muita roubalheira. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo essa crise da Petrobras, essa crise de uma série de denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro, dizer que nós gastamos mais do que nós arrecadamos, não está correto. Sinceramente, também é humilde, liga opinião, porque é o que a gente mais vê aí, como a gente mesmo ouviu aqui, como a gente comentou, o Brasil é um país rico, tem uma arrecadação fiscal enorme, tem um cumprimento dos nossos deveres fiscais, porque a gente vê o recolhimento dos deveres fiscais. A sonegação de impostos não é tão grande assim, a ponto de influenciar na arrecadação no final dos anos aí que a gente verifica. Então, nós pagamos nossos impostos, sim. A gente vê o impostômetro aí trazendo para a gente a arrecadação de imposto de renda, os impostos de ISS, ICMS, todos esses impostos são convertidos para prestar serviço para o nosso país. Então, nós não gastamos mais do que nós ganhamos, não. O que a gente precisa de uma política mais rigorosa contra a corrupção. É isso que a gente precisa. A gente precisa que os nossos políticos sejam sérios na hora de utilizar a lei, na hora de utilizar os recursos que são colocados à disposição. Todos os políticos. Não estou falando só dos políticos do Poder Legislativo, não. Estou falando do Poder Executivo também. É disso que a gente precisa, Amaral. Olha, Marcia Lasma, pertinente a sua colocação. É muito importante isso que você falou. Até porque esse discurso é complicado e delicado no momento em que o gestor público, em que o legislador abre a boca para dizer nós gastamos mais do que arrecadamos. Isso é um perigo. Isso é uma coisa muito séria. Para um país que tem uma carga tributária exorbitante, meu amigo, trabalha-se quatro meses do ano para pagar impostos neste país. E aí, quando a gente ouve falar disso, nós gastamos mais do que arrecadamos, isso abre um precedente para se criar novos impostos. Então, vamos arrecadar mais para dar conta das nossas despesas. Ou não é isso que faz o trabalhador? O trabalhador faz isso. Quando está endividado ali, gastou um pouco mais, o que ele vai procurar fazer? Ele vai trabalhar mais para cobrir as suas dívidas. Ao menos é isso que faz o diretor Ivan Nascimento. Quando está ali com uma outra dívida, vai lá, faz a produção de um documentário, faz a direção de um talk show, um negócio assim, e ganha um dinheirinho a mais. Agora, quando o legislador fala isso, é um perigo para o Brasil. Não existe isso. O que existe muito bem a aproveitar do espaço pela Márcia Lasmar é o uso inadequado do dinheiro público. É o uso, a falta de eficiência na gestão do dinheiro público. É gastar dinheiro de qualquer jeito, como se esse dinheiro fosse do próprio político ou gestor. E não é, é bom deixar claro isso. Não é. Gostaria de comentar em relação ainda à reforma administrativa. Essa reforma é fundamental, telespectador. Você que está nos acompanhando no Santo Eteovina, no Lago Azul, no União da Vitória, deixa eu explicar uma coisa. No momento em que o governo decide fazer uma reforma administrativa, ele está pensando, ao menos é isso que todos nós esperamos, ele está pensando em poupar dinheiro, em evitar gastos, mas principalmente em dar mais celeridade aos processos públicos. Como é que funciona isso? É tirando uma secretaria que não serve para nada, fundindo uma outra secretaria que faz quase nada para que ela tenha mais eficiência. Isso é fundamental. Não adianta inchar a máquina pública, criar 20, 30 secretarias, se essas secretarias não dão celeridade aos processos públicos. Sabe por quê? Porque tempo, literalmente, é dinheiro. Então, se o governo conseguir alcançar isso, estará fazendo um grande projeto no início dessa administração. Agora, a oposição reclama. Vamos comentar a parte política do negócio. A oposição chega e diz, mas porque o governo está fazendo tudo a portas fechadas, não sei o quê. Meu amigo, quer que faça portas abertas? Não é assim. Essa é a parte que cabe ao governo, que é fazer as propostas de reforma administrativa. A parte que cabe à Assembleia Legislativa é quando essa proposta for levada à votação em plenário. Aí, lá, a oposição vai poder colocar as suas ideias e vai poder dizer, olha, isso aqui a gente concorda, isso aqui a gente não concorda. Então, tem que esperar, não pode atropelar o processo. Só para dizer que é oposição. Aí não vale. 11 horas, 53 minutos em Manaus. Obrigado pela sua audiência. Lembre-se, este é o Agora, o programa da sua comunidade. Sempre ligado naquilo que acontece no seu bairro, no seu município e também na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, na Prefeitura, no Governo do Estado. A gente está de olho por aqui também. 11 e 54. Tem aí a Márcia Lasmar. Tem dica, diretor? Está pronta a massinha. É contigo, Márcia. Amaral, olha só. Queda de cabelos, cabelos fracos e quebradiços. Não se resolve com xampus, loções ou cremes. Você resolve com o Emecap Hair. Emecap Hair é uma cápsula que você toma e age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Com apenas uma cápsula dessa aqui, ao dia de Emecap Hair, você combate a queda de cabelo, fortalece os fios e estimula o crescimento. A inovadora fórmula de Emecap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Emecap Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Emecap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres. Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Emecap Hair. Você encontra Emecap Hair em todas as farmácias do Brasil. E há preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. Eu falo pra caramba, né? Telespectador sabe disso. Pode soltar a sirene aí, Ricardinho, que a gente vai falar um pouquinho mais. Solta a sirene, porque já já depois do intervalo nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Tem trabalhador que passa a vida inteira poupando dinheiro para comprar uma motocicleta e dessa maneira chegar mais rápido ao trabalho, não se estressar tanto no trânsito da capital. Aí compra ali, financiada daquela entrada, fica pagando aquela parcela de 300, 400, 500 reais na motocicleta e quando pensa que não vem um assaltante coloca uma arma na cabeça e leva a motocicleta. Pois bem, daqui a pouco, depois do intervalo nós vamos falar para onde iam parte dessas motocicletas. Porque a polícia acabou prendendo uma quadrilha especializada em desmanche de motos aqui na capital. Os detalhes você acompanha já já. Eu aguardo você em dois minutos e meio. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí